A justiça trabalhista acabou com milhões de empregos com sustento de milhões de famílias com uma decisão que na prática acaba com o aplicativo Log, aquele aplicativo de entregas que você chama o motoboy para entregar um documento, para pegar alguma coisa, um presente, o que é que seja quando você precisa, o aplicativo faz esse meio de campo entre você e aquele motoqueiro que está disposto a fazer a entrega e facilita muito esse trabalho porque em vez de você ter que contratar uma empresa, em vez de você ter que ir lá, ter o telefone de alguém você consegue a pessoa mais próxima, então você diminui o custo da gasolina, você diminui o custo da entrega você diminui o custo do serviço em si, você consegue muito mais facilmente entrar em contato com alguém que presta esse serviço e essa pessoa que presta o serviço também não precisa se cadastrar numa empresa, não precisa ser contratada por ninguém e tal não, vai lá e presta o serviço diretamente para o consumidor pois bem, a justiça trabalhista está determinando que a Log reconheça um vínculo trabalhista como se esses motoboys tivessem carteira assinada com a Log, como se esses motoboys fossem registrados como se elas trabalhassem para o aplicativo e não diretamente para o consumidor e o aplicativo fosse, como na prática é, um mero intermediário é mais uma das aberrações dessa verdadeira justiça de exceção chamada justiça do trabalho aliás, apoio, foi uma das minhas promessas de campanha apoiar essa medida e eu apoio 100% a PEC do deputado Paulo Martins que busca acabar com a justiça do trabalho tem que acabar porque é uma justiça de exceção, é uma aberração precisa ir para a justiça comum, qualquer demanda trabalhista vai para a justiça comum como acontece em qualquer país desenvolvido não tem esse negócio de justiça especializada sem falar que é a justiça mais cara, é a justiça que diz defender o trabalhador mas o trabalhador paga imposto para manter privilégio de juiz recebendo 100, 200, 300 mil reais por mês um monte de tribunal da justiça de luxo, com uma estrutura cara, com carro à disposição com milhares de assessores à disposição, enfim a justiça do trabalho é a justiça mais cara e isso eu posso falar com muita clareza e muita propriedade porque a gente acabou de votar o orçamento aqui no Congresso Nacional e a estrutura mais cara proporcionalmente de todos os três poderes é a justiça do trabalho é uma aberração o quanto a gente gasta, o quanto a gente desperdiça com a justiça do trabalho que não economiza o próprio dinheiro, que não tem a mínima noção de austeridade que tem super salário, que tem privilégio, que tem prédios que não deveria ter que tem um luxo gigantesco e que no final das contas paga menos para o trabalhador do que custa era muito mais fácil fechar a justiça do trabalho pegar o custo da justiça do trabalho e pagar o dobro do que todos os trabalhadores pedem na justiça do trabalho sem quebrar as empresas do que manter essa estrutura que é uma aberração não só ela custa muito para o trabalhador, para o mais pobre que proporcionalmente é o que mais paga imposto então a justiça do trabalho prejudica principalmente o mais pobre tira o dinheiro da saúde do mais pobre, da educação do mais pobre do imposto do mais pobre, no alimento então no consumo, na roupa e tudo que o mais pobre, as famílias de classe média baixa classe C, D e E tudo que essas famílias compram está cheio de carga tributária em boa medida para pagar os custos da justiça do trabalho que é uma justiça hipócrita que diz defender o trabalhador que vem aqui um monte de juiz de promotor estufando o peito falando que defende o trabalhador mas na prática só defende os próprios privilégios escreve um monte de livro falando que a justiça do trabalho é um meio de fazer justiça social mas só socializa o dinheiro alheio o próprio dinheiro toma rouba do trabalhador via imposto toma força do trabalhador via imposto mantém os seus privilégios para tomar decisões absurdas como essas que vão ser extremamente prejudiciais para os motoboys que trabalham com esse aplicativo e essa decisão, por analogia pode criar uma jurisprudência ainda mais se ela for se ela for certificada depois se ela se reiterar em instâncias superiores se tornar uma jurisprudência pacífica pode acabar também com aplicativos como o Uber com aplicativos como o iFood de outros aplicativos de entrega de comida de transporte de passageiros enfim, todos os aplicativos que fazem esse meio de campo entre o consumidor e aquele do prestador de serviço podem acabar com essa decisão é uma aberração de uma justiça cara ineficiente cheia de imoralidades e privilégios e que só trabalha para acabar com os empregos do nosso país que é isso e aí é